Olá, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje completamos o quinto dia da nossa campanha do Pix 1 Real. Peço para você que, se puder, colabore conosco doando 1 Real apenas. Nós não vivemos com verbas de governo federal e nem estadual, justamente para não ficarmos presos e não podermos mostrar a verdade como ela realmente é. Pretendemos aumentar o tempo do nosso jornal com mais assuntos e comentários de interesse público e com a participação de profissionais com notório saber. Para isso, temos de contratar nossos próprios repórteres e produtores para cobrirem isentamente os assuntos do Congresso Nacional, Economia e Judiciário, exclusivamente para nós, sem ter de sofrer nenhuma influência gerada pelos veículos compromissados com a esquerda brasileira. Aqui, livres de amarras financeiras com o governo, o nosso compromisso vai ser sempre mostrar a verdade. Não teremos o rabo preso com ninguém, portanto, vamos precisar de sua ajuda para nos apoiar. Você topa entrar nessa conosco? Não se preocupe, porque vamos sempre respeitar os mencionados, sejam eles autoridades ou não. Não agrediremos e nem ofenderemos ninguém com palavras duras, mas mostraremos sempre tudo o que estiver errado e ajudaremos aos que estiverem interessados a formar uma opinião assertiva sobre qualquer assunto polêmico em questão. Nos apoie hoje com apenas um real e isso fará uma grande diferença. Agradeço aos que já doaram e aos que ainda irão participar conosco. Obrigado mais uma vez. Nós pensávamos que o discurso da esquerda era produto apenas dos partidos que assumiram o comando do Brasil, mas não. Veja o que acontece hoje nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, de esquerda, foi pego com documentos secretos do governo americano escondidos no porta-mala do carro dele, na garagem, um Corvette que estava na casa privada que o presidente tem em Wilmington, no estado de Delaware. Esses documentos sumiram quando ele ainda era o vice de Barack Obama. O curioso é que quando foram achados também documentos na casa do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, por agentes do FBI, o atual presidente Biden criticou severamente o antecessor, dizendo que ele era irresponsável e que deveria responder criminalmente. Agora ele foi pego na mesma situação. O sujo falando do mal lavado. A diferença é que Biden, como vice-presidente, não poderia ter manuseado documentos considerados como classificados, ou seja, secretos. Já Trump era presidente e podia manusear os documentos, mas não levá-los para sua casa particular. Quando questionados sobre os atos do atual presidente, os puxa-sacos, como na esquerda brasileira, disseram que a situação agora é diferente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como assim? Documentos secretos fora das dependências do governo é crime nos Estados Unidos. E os responsáveis devem ser punidos. O que queriam eles com esses segredos? Vender para a China? A verdade é que a esquerda sempre vai buscar uma maneira de se isentar de qualquer culpa, para não cortar na própria carne. Seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a lei só vale contra os adversários e não para os aliados. Pois fica cada vez mais difícil o ministro da Justiça brasileiro se manter de pé. A ABIN informou os órgãos federais da possibilidade de confrontos violentos em Brasília no dia 8. No mesmo dia, o ministro, palavras dele mesmo, teria visto de sua janela do Palácio da Justiça os manifestantes chegando e, em um ato de omissão, fechou as cortinas e não quis saber do que aconteceria depois. Um pouco mais à frente, no Palácio do Planalto, o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, sabendo da possibilidade de conflito, dispensou o efetivo militar do Planalto? Ele diminuiu pela metade e mandou os soldados para casa? Por quê? O interventor Ricardo Capelli concedeu entrevista nesta sexta-feira, em Brasília, dizendo que a responsabilidade pela segurança dos prédios públicos na capital federal é de competência do governo do Distrito Federal. Só que, para dentro do Palácio do Planalto, a competência é exclusiva do GSI. E por que o general dispensou os militares? O efetivo que ficou não conseguiu conter os criminosos. Com o andar desta toada, vai se descobrindo muita coisa estranha. Uma investigação a fundo irá revelar as verdadeiras responsabilidades. E muito dificilmente o ministro Flávio Dino, como o general Gonçalves Dias, conseguirão se manter ilesos. Uma vez que um governador foi afastado, um secretário de segurança foi exonerado e recebeu ordem de prisão, e um chefe do Comando Militar da Capital já se encontra detido no cárcere. Não se pode ter dois pesos e duas medidas para que não haja o desequilíbrio das relações. Se isso vier a acontecer, será mais um tiro no pé dado pelo governo que está aí. Veja que pediram a quebra do sigilo de 100 anos, achando que iam encontrar irregularidades cometidas pelo ex-presidente Bolsonaro. Deu errado? Descobriram que o presidente gastou com o cartão corporativo da presidência quase 15 vezes a menos que o próprio Lula e a Dilma. Acabou revelando também que o ex-presidente foi muito econômico com as verbas públicas e até comprou marmitas para dar de comer a algumas pessoas famintas de rua em um estado brasileiro. Tudo isso, sem que ninguém soubesse, sem alarde e sem o menor ganho político, ele fez como um ato de humanidade. Não satisfeitos, investiram na primeira dama. Outro tiro no pé. A quebra de sigilo revelou, entre outras coisas, que Michele Bolsonaro ajudava entidades de pessoas carentes e deficientes físicas. Uau! Mais uma que pode se tornar um problema estratégico foi a iniciativa de equiparar a injúria racial ao crime de racismo, que sobe agora para até cinco anos de cadeia para aquele que cometer o delito. Mas veja como muitas pessoas estão vendo esse decreto do presidente Lula. Oi pessoal, Lula criou mais um problema para você que é negro. Ele agora sancionou uma lei, que é injúria racial como racismo. Isso significa o quê? Eu, se eu sou dono de empresa, estou falando de coração e como negro que eu sou. Não contrata pessoa negra. É difícil falar isso. Dói no meu coração, mas não contrata. Porque qualquer coisa, quando você tiver que mandar ele embora e ele for lá e falar que você teve uma injúria racial com ele, é racismo. Racismo dá cadeia para quem não sabe, tá? Não é mais processo. É cadeia. Então, você que tem uma empresa, toma cuidado quem vai contratar. E aí, para você que é negro, sinto muito eu estar falando isso, mas vai ser muito mais difícil contratar você. Vai ser muito mais difícil. Mesmo o pobre, vamos contratar o branco pobre do que o pobre negro. Porque é mais vantajoso, não tem problema de injúria, é um problema a menos para a empresa. Isso é uma questão muito séria. Porque a cada passo do governo, a cada palavra dita sem pensar, se provoca irritabilidade no mercado financeiro. Empresas como a Estelantes, dona das marcas Jeep, Citroën, Peugeot e Ram, assim como a Guararapes, da indústria têxtil, que fornece roupas para Riachuelo, estão fechando suas portas e demitindo mais de 15 mil funcionários. Tudo isso por causa da incerteza que o governo traz para o mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro. Sim, o mercado é sensível, sim, e procura não perder mais 500 bilhões de reais por causa de pronunciamentos impensáveis. Está faltando assessoria competente ao governo para que a vaca não vá de vez para o brejo. Ao invés de focar no melhoramento da economia e no crescimento do país, nas práticas administrativas em si, como foi prometido em campanha, o atual governo tenta encontrar tropeços do ex-presidente com o intuito de anulá-lo politicamente. Lula e sua entorragem sabem muito bem que Bolsonaro ainda representa um risco grande para a continuidade pacífica de seu governo. Por isso, a busca por incriminá-lo, para que os direitos políticos dele sejam caçados e que ele nunca mais volte à vida pública. A única coisa que eles têm contra Bolsonaro é a questão da Covid. Mas a verdade é que as vacinas estavam no Brasil logo no primeiro dia em que foram disponibilizadas pelos laboratórios. A CPI da Covid, ela mesma, não conseguiu evidenciar nenhuma irregularidade. Mas a popularidade do ex-presidente é um problema sério. Precisa ser desfeita. Ainda mais que ele conseguiu reduzir o número de desempregados no Brasil, que agora deve subir novamente com a retirada de mercado de algumas empresas do setor produtivo brasileiro. E por quê? Porque os políticos não são técnicos e só sabem bater cabeça. Encontrar uma minuta de decreto na casa de um ex-ministro da Justiça deve ser investigado, sim. Mas é bom lembrar que foi um rascunho e que o crime não se efetivou. Condenar um funcionário público da administração federal por ele ter registrado um pensamento pode ser perigoso e confundido como revanchismo. Se o crime não foi cometido, então ele não existiu. Colocar Bolsonaro na cadeia pode não ser uma tarefa muito fácil, dado justamente o nível de popularidade que ele ainda tem junto ao eleitorado brasileiro. De novo! Há que se ter muita cautela com os atos, para que a vaca não vá de vez para o brejo. Ficamos por aqui com esse vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Se puder, não esqueça de contribuir nesse último dia da nossa campanha do Pix de R$ 1. Basta acessar a chave Pix CNPJ, que está aqui embaixo, e contribuir. É apenas R$ 1 que vai nos ajudar bastante a ficarmos cada vez melhores. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima!